E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Meu, o que é isso aqui? Ah, que ajuda aqui! Fala, galera do canal Games Imperdíveis! Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Aqui nós estamos, então, para mais um vídeo da nossa série da Hora do Jogo. Isso mesmo! Hora do Jogo na área, galera, com super choque, então, aí. Esse jogo está disponível aí no site da Clique Jogos. Mas, no caso, agora, galera, esse jogo online, eu estou jogando aqui no site do Humor Babarra. O link vai estar na descrição do vídeo, caso você queira testar esse jogo. E é um jogo, galera, de um desenho, né, que a gente curtia demais na infância. Que muitos aí, muitos marmanjos aí, hoje aí, já assistiram antes de ir para a escola, né? Passava direto na SBT. Então, galera, vamos viver essa nostalgia aqui comigo? Com o canal Games Imperdíveis? Então, já deixa aquele like, senão você vai tomar um choque de 220 volts, hein? Brincadeira! Então, vamos lá! Vamos jogar! Vamos que vamos, hein? Temos que coletar os circuitos, galera, mas vamos lá, vamos ver no que vai dar aqui. Tem que matar esses robôs aqui, né? São robôs que nós temos aqui como inimigo. Um jogo bem facinho, tá, galera, de jogar. Tem que... O espaço, né, atira esse raio dele. Ai, caramba, tô perdendo vida aqui, mano. Morra de arma! Perdendo vida à toa. Ai, você pega vida, galera, hein? Com o verdinho. E o azulzinho, o verdinho, é vida, né? E o roxo é a energia ali do raio dele, que você gasta. E vocês podem conseguir isso derrotando esses monstrinhos aí. Tem os mais fortes, né? Os mais fraquinhos. E pra subir, é só você apertar a setinha pra cima. Vamos lá, tem mais um aqui. Que é fim, digamos assim, né? Tipo um boss aquele ali. É tipo que um boss. Matei, ele é bem fortinho aí. Ele resiste bastante. E vamos ver aqui, galera. Através do mapa dá pra você saber. E caraca, velho. Que susto, mano. Mas é isso aí, conseguimos passar a primeira fase. Temos que coletar quatro circuitos. Beleza. E caraca, velho. Perdendo sangue ali à toa. Matei um aqui. Agora ele vai aqui pra cima de mim, velho. Pegar sangue. Tô dando mole aqui, galera. Cadê o chefão? Teve no sangue demais, cara. É um jogo bem legalzinho, galera. Eles cancelaram, né? O projeto que teve. Tinha um projeto pro... Tô dando tiro errado aqui, cara. Tinha um projeto desse jogo, galera. O Super Choque pra GBA. Só que eles cancelaram o projeto, cara. Ia ser muito bom. Nossa, velho. Morri ele pro... Pra abelha. Então é isso aí, galera. Eles cancelaram o projeto que ia ter pra GBA, cara. Ia ser muito top. Eu até procurei, né? Pra ver se tinha. E não encontrei, galera. Mas é isso aí. Vocês vão curtindo aí. Não é hora do jogo. Super Choque aí pra online, né? Você precisa de internet pra jogar esse joguinho aqui. Bem simples. Mas é quase que a mesma coisa do GBA, velho. Quase que... Tem um maluco aqui. Deixa eu pegar aqui o... Energia. Tem mais um aqui, ó. Caraca, já parece que ele do nada, velho. E vamos lá, galera. Vamos lá. Tem mais coisa que eu vou pegar. E tem um maluco aqui, cara. Caraca, tem muito. E aí vem o chefão. É quase que um chefe, né, cara? Esse bote. E o espaço atira, tá, galera? Se tiver... Chegou um grandão, velho. Matei ele. Ele é bem difícil, galera. É muito rápido. Caramba, velho. Beleza. Conseguimos, então, aí passar. Nosso objetivo, na verdade, é pegar, galera. Esses... Esses circuitos que tem no chão, né? Quase morrendo aqui, galera. Faleceu. Vamos lá, tudo de novo. Essas fases estão cada vez mais difíceis. Tem uns chefes aqui, mas... Uns chefes, não. Uns personagens novos, né? Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Caramba, velho. Eu nem ia pegar. Super choque apanhando, velho. Vamos ver onde tem mais aqui, galera. Tem mais um aqui, ó. Temos um aqui. Vamos matar esse boss aí. Ele é bem rápido, galera. Soltou ali. Estamos morrendo, pessoal. Ai, caramba, mano. O ruim, galera, é que se ele encostar... Se ele encostar, já era. Ele morre. Ele não atira, na verdade. Consegui. Sobe, sobe. Ah, morri. Vamos lá, galera. Vamos nos divertir, então, aí... Com esse joguinho bem legalzinho. O bacana é que não dá game over, né, cara? Tem que pegar mais. Não sei onde estão, né? Tem que procurar. O que? Tem dois. Peguei um. Eu acho que não dá pra matar ele, não, galera. Aquele caindo de baixo. Se dá, é bem difícil, hein. Vamos pegar e faltam mais dois, hein, galera. Só esses... Negócios de gás que a gente tem que pegar, galera. Aqui mais um. Beleza, conseguimos passar, então. Então, é isso aí, galera. Ajuda aí o super choque, aí, destruir todos os robôs que invadiram a cidade, né? Ai, caramba, achei que tinha morrido. E pegar... Agora são seis de novo, né? Então, vamos... Nos enfrenta. Tem mais um ali. Super choque. Espero que vocês já estejam gostando, né, galera. Ih, morri. Ele vai experimentar. Espero que vocês estejam gostando, galera, da gameplay, tá? Uma gameplay bem simples aí. Trazer algo novo pro canal, né, galera? Tô cheio de jogo aí pra lançar pro canal, mas... Ué, é hora do jogo, não pode parar, cara. É uma série bem legal. E quero avisar também que o Jurassic Park, galera, ele foi sim... É... Aprovado, tá? Pra 3DO aí, é só instalar no computador e ver se vai funcionar de boa. E a gente vai que vai, galera. Vamos trazer novidade pro canal aí, que o canal tá precisando, né? Mas vou morrer, galera, vou morrer. Cadê o maluco? Matei o maluco. Aqui mais um. Ai, caramba. Consegui matar, velho. Aquela abelha maldita. Só falta mais um, galera. Onde deve estar? Ih, morri, galera. Tudo de novo, pessoal. Eu vou ter que jogar essa última, senão vai ficar muita coisa. Uma fase bem difícil, mas se vocês quiserem zerar o jogo, é só vocês passar aí no link que vai estar na descrição do vídeo e jogá-lo, galera, que é muito bacana. Foi aquele joguinho de nave, cara. Não lembra muito. Caramba, os caras vêm do nada, mano. Esse é bem resistente, galera. Vai ficar faltando só mais dois, né? Bem mole ali. O chefão tá quase vindo, cara, da abelha. Vamos pra cá, galera. Tá pedindo pra ir pra cá, maluco. Achei que ele não ia tirar, não. É mais um aqui. Esse daqui é um monte de física de matar, é bem resistente. Falta mais um, galera. Vamos pegar esse aí. Vamos pra cá, né? Ver se a gente acha aí o último. Pode vir a abelha também, né? Beleza, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, galera, da gameplay aí, desse jogo aí, bem legalzinho até. Já deixe seu comentário sobre o que você achou desse jogo aí, do Eora do Jogo. E eu agradeço pela atenção de todos aí por assistir o vídeo, beleza, pessoal? Não vou apertar pra continuar, mas se vocês quiserem jogar, vai estar na descrição do vídeo. Vale a pena, porque é um jogo bem legalzinho. Bem simplesinho, né? Mas dá pra se divertir, beleza, galera? Então, até o próximo vídeo. E esse vídeo ficou especial pra vocês do Eora do Jogo. A série que não pode parar no canal. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto e misturado.